Eu vou puxar um pouco pro meu lado Eu vou falar de Corinthians um pouquinho Ele falou de gratidão ao Cássio Os corinthianos cobraram você Eu queria saber de 2012 Se você depois de tudo que passou esse ano Você chegou no Cássio e falou assim Brigadão Sabe o que eu fiz na seleção? Pô cara, a gente vai fazendo link O Cássio é bem quietão Ele é bem sério É difícil pra tirar o sorriso dele Aí nós estamos no ambiente E eu também sou um cara um pouquinho Mais quieto Mas enfim, mais reservado Digo, Cássio vem cá Mas aí foi num repente que eu me soltei E ele veio, tinha uns outros atletas E eu peguei a mão dele Aí disse assim Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui? Graças a essas duas mãozinhas Que ele só tocou na bola Que eu estou aqui na seleção brasileira hoje Uma foi do Moses E a outra foi do Diego Souza A galera fala que não foi mérito do Cássio Aquela defesa Foi sua Não, não Foi do Igão que torceu muito Eu lembro em casa Na hora que o Alessandro dá a bola nas costas Do cara do Vasco Eu falei Ah, mais uma vez Aí o Cássio pegou e falei Nossa, agora é campeão Ninguém tira isso da minha cabeça Maravilha E você é expulso, né? Estava no meio da arquibancada Devia estar com os ânimos tranquilos Eu vou dizer assim Se der o gol eu vou morrer Cara, aqueles foram alguns segundos que foram uma eternidade E eu estava em uma angulação E eu consigo, agora falando sério Quem fala de que foi erro do Diego Souza É uma tremenda injustiça e uma incapacidade de análise muito grande Porque quem vê e sabe que o Cássio está em posição de expectativa Com os pés E agachado Exatamente Tal qual no voleibol para fazer uma chamada e um corte Tal qual no basquete para fazer um jump Ele está em posição E na hora que o Diego Souza bate Ele dá um impulso e toca E eu consigo ver Porque é quase que imperceptível o toque E gostaria que se tivesse aquela análise de computador Computadorizada Aquela bolinha entrar Se não fosse o toque E o Diego Souza falou assim Aquilo ali foi méritos absolutos Ele disse Ah, mas poderia ter driblado Ah, sim, poderia Mas não vem me dizer que a finalização foi imprecisa Não foi precisa A grande capacidade foi do Cássio de fazer a defesa Para não dizer assim que o cara que falou é burro Toda essa volta Ele foi todo educado Não, eu te entendo Dá valor a quem tem É os méritos E a finalizar tem É os demasiados... E aí 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 Obrigado.